Uma matriz é um quadro com números que se designa normalmente por uma letra maiúscula e se enquadra em parênteses retos. E depois aqui dentro podemos ter números 2, menos 1, 1.5, pi, por exemplo. Ou então, a letra maiúscula, podemos ter uma matriz como esta, 3, 2, 0. Ou uma matriz como esta assim, 1, 4. Neste caso, temos uma matriz que tem duas linhas, isto é uma linha, isto é outra linha. E tem duas colunas, isto é uma coluna e isto aqui é outra coluna. E por ter duas linhas e duas colunas, nós dizemos que é uma matriz do tipo 2x2 em que o primeiro destes números designa as linhas e o segundo destes números designa as colunas. Aqui neste caso temos uma linha apenas e as colunas são 3, 1, 2, 3. E então dizemos que temos uma matriz com uma linha e 3 colunas. Indica-se assim. E aqui temos uma coluna e temos duas linhas. Uma linha, duas linhas. Então dizemos que temos uma matriz do tipo 2x1, duas linhas e uma coluna. Como podes observar aqui, este primeiro número representa o número de linhas na matriz. E este segundo, que aqui está, representa o número de condunas na matriz. E este, esta mutação, representa o tipo da matriz. Então, temos aqui uma matriz genérica em que temos duas linhas. Como podes ver, isto é uma linha e isto é outra linha. E temos três colunas. Uma, duas, três. Temos, portanto, uma matriz do tipo 2x3. Costuma-se escrever, pôr aqui 3 mais elegível um pouco. Costuma-se dizer também que a matriz A é 2x3. O tipo, por vezes, indica-se aqui como sub-índice da letra A. A razão de ser desta notação, que aqui vês, destes As pequenos com estes sub-índices, deves ler isto desta forma. Este é o elemento na posição 1, 1. Este primeiro índice representa a linha. Podes ver que todos os elementos que estão nesta linha têm como primeiro índice 1, sinalizando que são elementos da linha 1. Todos os elementos na segunda linha têm o primeiro destes sub-índices 2, como podes constatar facilmente olhando para aqui, sinalizando que são elementos que estão na linha 2. O segundo destes sub-índices representa a coluna. Então, vês que estes elementos têm sub-índice 1, o segundo, porque estão na coluna 1. Estes têm sub-índice 2, porque estão na coluna 2. E estes na coluna 3. É preciso alguma atenção com esta notação para não confundir isto com 12. que, de facto, significa elementos na linha 1 e na coluna 2. De uma forma geral, também se representa a matriz já desta forma, em que este A e J representam, sinaliza que os elementos se designam com a letra A pequena. Temos, portanto, que o I representa a linha, o J representa a coluna, e, neste caso, o I varia de 1 a 2, porque nós só temos duas linhas na nossa matriz, e o J varia de 1 a 3. Espero que tenha dado para perceberes que as linhas se contam neste sentido, começando em 1. Portanto, temos a linha 1 e depois a linha 2, e as colunas se contam neste sentido. Temos aqui a coluna 1, e depois a coluna 2, e depois a coluna 3. Daí, dizemos aqui que o número da coluna varia de 1 a 3, e o número da linha varia de 1 a 2. Há algumas letras que, por norma, são reservadas para representar matrizes de certos tipos. Por exemplo, a letra O, ela geralmente é reservada para representar uma matriz que tenha os elementos todos 0, não importa qual o seu tipo seja. Se num dado contexto falares da matriz nula, que é como se designa esta, pode ser uma matriz 2 por 3, como esta, ou poderá ser uma matriz 3 por 1, como esta aqui. O que quero sinalizar é que o O se guarda para representar a matriz nula. Embora não seja obrigatório que assim seja, mas, por norma, costuma-se designar a matriz nula por esta letra. Outra letra que normalmente designa matrizes de um certo tipo é a letra I. Ela geralmente designa um tipo de matriz designada por matriz identidade. Esta matriz identidade é uma matriz quadrada e isto significa que qualquer delas tem tantas colunas quantas linhas e isso é salientado por esta qualificação quadrada. E podes ver aqui que tens a matriz identidade 2 por 2. Aqui tens a matriz identidade 3 por 3. E o que caracteriza as matrizes deste tipo é que os únicos elementos diferentes de zero valem 1 e estão situados sobre a diagonal. Esta linha aqui no caso da 2 por 2 e esta aqui no caso da matriz 3 por 3. Esta diagonal, neste sentido que eu agora aqui pus, esta normalmente designa-se por diagonal principal, ao passo que a outra diagonal que o quadrado pode ter é esta. Neste caso, designa-se por diagonal secundária. O ponto relevante do que te quero dizer é dar-te a conhecer esta matriz I. Ela vai ser muito importante em algumas operações com matrizes que vamos ver adiante. Aqui.